O que é o assunto? Ao fim deste tempo, alguma confusão ainda persiste e quem está atento entende que o assunto parece que não vai ter um consenso definitivo, pelo contrário, tem um potencial de dividir a Igreja. E assim, hoje nos encontramos aqui para tecer alguns comentários acerca deste assunto, nomeadamente porque a maior parte, a esmagadora maioria do debate, é feito na língua inglesa e na nossa língua de Camões, língua portuguesa. Não existem muitos materiais e muitos recursos para entender o assunto e poder ter uma opinião e uma posição. E esse é então um dos principais propósitos que nos traz aqui. Como é habitual aqui no canal, eu conto com a companhia do pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, que nos vai ajudar neste propósito que eu elaborei aqui. E talvez possamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado Senhor pelo privilégio que é nosso de podermos estar ao Teu serviço. Obrigado Senhor porque nós podemos saber que a Tua revelação é uma fonte segura de verdade. Obrigado porque Tu próprio disseste que nós devemos ser santificados na verdade e que essa verdade é encontrada na Tua palavra. E muito obrigado também Senhor por colocares à nossa disposição o Espírito da verdade que, segundo Tu prometeste, nos poderia conduzir ou quer conduzir a toda a verdade. Senhor, nós estamos interessados em conhecer toda a verdade. Sabemos que somos falhos, somos limitados na nossa compreensão, temos falhas, temos constantemente Senhor as tentações do inimigo, temos também Senhor a nossa natureza pecaminosa que muitas vezes nos leva a falharmos o alvo que Tu queres para nós. Senhor, mas nós queremos servir-te de todo o nosso coração. E Senhor, eu tenho a plena consciência que ao abordarmos este assunto, que tem sido muito polémico na Tua Igreja remanescente, eu quero suplicar-te humildemente Senhor, que Tu nos dejes a mim e ao irmão Filipe Reis, um Espírito de discernimento, um Espírito de sabedoria, que o Teu Espírito verdadeiramente nos oriente e que Tu nos ajudes Senhor para que aquilo que nós temos lido, aquilo que temos estudado, aquilo que nós temos visto acontecer dentro da Tua Igreja, possa ser falado da forma mais correta. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, nem queremos fazer isso, mas queremos esclarecer a partir da verdade e da verdade que está revelada. Não aquilo que nós possamos pensar ou acreditar ser a verdade, mas aquilo que está efetivamente revelado na Tua Palavra e no Espírito de profecia. Guia-nos e dirige-nos, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, ainda antes de entrar no assunto em si e na essência, na substância daquilo que é o propósito deste programa, talvez possamos elaborar um pouco mais para quem nos assiste, essencialmente, perceber por que razão tomamos esta iniciativa de fazer este programa. Há pouco eu disse que este é um assunto quente, se calhar é mais quente na América do Norte do que em outras regiões do mundo, mas de uma forma em geral, como é um assunto tratado ao mais alto nível da nossa Igreja, é um assunto que diz respeito a todas as partes do mundo, a todos os campos da nossa Igreja. Não é nosso propósito, e começamos a dizer isso, estar a acrescentar mais uma hacha para a fogueira, estar a lançar-nos no debate combativo. O nosso propósito é apenas e só esclarecer, sob um ponto de vista teológico, hermenêutico, administrativo e histórico, aquilo que se tem passado na nossa Igreja ao longo das últimas décadas. Se porventura mencionarmos algum nome de alguma entidade, não é, como o pastor dizia na oração, e muito bem, não é um ataque pessoal, nem é ataque de forma alguma, seja ela qual for, nem é um colocar em causa de qualquer instituição ou entidade da Igreja. Eu sou membro da Igreja Adventista convicto e convencido, o pastor tem uma credencial ativa na mesma Igreja, não é menos convicto e convencido do que eu na Igreja, e o objetivo maior é fortalecer a Igreja naquilo que são os seus princípios, valores, doutrinas, na sua própria missão também, e até na sua própria organização e ordem dentro da própria Igreja. Não vamos de forma alguma pôr em causa, seja lá o que for, na Igreja Adventista, muito pelo contrário, tentaremos fortalecê-la naquilo que vamos fazer aqui, em toda a abordagem, em todo o conteúdo que vamos apresentar. Creio que estará de acordo com isto, mas deverá querer acrescentar alguma coisa. Obrigado, Filipe, por esta introdução, porque realmente isso espelha qual é a nossa motivação. Ao ter dado esta ideia de nós abordarmos este assunto, o meu objetivo não poderia ser mais bem expresso naquilo que tu acabaste de dizer. Eu gostaria só de acrescentar algo mais. Este tem sido um assunto que, eu confesso, não o estudo há muito tempo. E quando digo há muito tempo, isso não abrange todo o meu ministério. Pela graça de Deus, vou fazer no próximo mês de Abril, portanto, 21 anos de ministério. E desses 21 anos de ministério, creio que só os últimos 9 anos é que eu gastei estudando este assunto a fundo. E a razão que me levou a estudar este assunto foi quando, após a sessão da Conferência Geral de 2010, que se realizou em Atlanta, quando foi eleito pela primeira vez o pastor Ted Wilson como presidente da Conferência Geral, eu soube que um delegado tinha proposto que o assunto da ordenação da mulher viesse novamente, ou fosse novamente discutido numa Assembleia da Conferência Geral. E quando eu tomei consciência desse facto, eu pensei para comigo, e vou ser sincero, foi exatamente isso que me veio à mente. Outra vez, ou seja, pensei que, e deixem-me dizer-vos que até esse momento, a minha posição neste assunto era de uma neutralidade, não diria militante, mas uma neutralidade muito forte. Ou seja, não me posicionava nem a favor nem contra, simplesmente era neutro, porque, hoje reconheço, não tinha estudado o assunto a fundo. Quando eu me apercebi que a minha igreja, que eu muito amo e que quero defender, e quando eu digo defender a igreja, é defender a missão da igreja, aquilo que a igreja ensina. Quando eu me apercebi que a minha igreja ia novamente ao mais alto nível falar deste assunto, eu pensei para comigo outra vez, e então, aí eu senti uma motivação adicional para eu próprio estudar este assunto como nunca tinha estudado. E ao começar a estudar este assunto, é que os meus olhos começaram a abrir-se, e eu comecei a ver as implicações deste assunto. Ao contrário do que muitas pessoas, e eu sei, porque eu já tenho falado com várias pessoas sobre este assunto, e eu me tenha percebido que muitas pessoas estão numa posição idêntica àquela em que eu estava. Ou seja, é um assunto que não lhes causa, não aquece nem arrefece, para usar uma expressão popular. Há outros que claramente são a favor, há outros que claramente são contra. O que eu posso dizer é que, à medida que eu fui estudando este assunto, aí os meus olhos foram-se abrindo, e eu comecei a ver as interligações que existem entre este assunto e outros assuntos, e eu cheguei a uma conclusão, eu vou dizer isto já numa primeira fase, este assunto da ordenação de mulheres não tem nada a ver com as mulheres. Isto eu quero já deixar isto bem claro, porque, embora, digamos, as mulheres possam aqui ser faladas, porque isto tem a ver, reparem, com algo que na prática, portanto, dará ou não dará, digamos, responsabilidade às mulheres em determinadas funções eclesiásticas, o grande debate que se faz não é um debate acerca das mulheres ou do seu valor. Isto está completamente fora de questão. Não está em causa nem valor, nem o trabalho que a mulher desempenha, nem o seu esforço, nem a sua dedicação. Nada. O que está aqui em causa é uma discussão teológica, e esta discussão é sobretudo, e se eu já cheguei à conclusão e já ouvi outras pessoas dizer o mesmo, aliás, estou em sintonia com muitos outros pensadores neste assunto, esta é uma discussão essencialmente hermenêutica. O que é que isto quer dizer? Como é que nós interpretamos a Bíblia? E será que a Bíblia tem algo a dizer sobre este assunto, ou é silenciosa, como alguns alegam? E se tem algo a dizer, como é que nós lemos o que ela tem a dizer? Exatamente. Bom, o que é certo é que existe alguma coisa que cá está escrito. Agora, como se interpreta isso, aí é que nós temos grandes divergências. Portanto, este assunto, volto a dizer, é sobretudo um assunto, é um assunto teológico, essencialmente. Claro que depois este assunto teológico tem repercussões, que se fizeram sentir ao longo da história da Igreja, e tem repercussões a nível eclesiástico, dentro da nossa Igreja. Já agora, deixem-me dizer também que este assunto não tem sido um assunto só... Exclusivo da Igreja Adventista. Exclusivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este assunto já foi vivido e está a ser vivido em outras igrejas igualmente, nomeadamente em igrejas do ramo evangélico-protestante. Claro, na Igreja Católica Apostólica Romana não se coloca esse problema, porque, como sabemos, a forma como a Igreja Católica Romana está organizada é de uma forma piramidal, portanto, em que o Papa é a figura máxima, o que ele diz... É lei. É lei. A seguir ao Papa é o Colégio dos Cardeais, e, portanto, o que está estabelecido está estabelecido e ninguém ousa pôr em causa. E se alguém pôr em causa é mal visto, e, portanto, é um dissidente, etc. E, portanto, na Igreja Católica este assunto nem sequer se discute, porque é tabu, portanto, não se pode discutir. Portanto, onde este assunto tem sido muito discutido tem sido em igrejas protestantes. E, sobretudo nos Estados Unidos, e não só, mas sobretudo nos Estados Unidos, este assunto foi debatido dentro dos batistas, dentro dos presbiterianos, dentro de... Enfim, várias denominações. E, embora tenha chegado mais tarde à Igreja Adventista do Sétimo Dia, já aqui vou dar, digamos, uma referência histórica, ele chegou à Igreja Adventista do Sétimo Dia quando, pela primeira vez, a União da Finlândia propôs-se este assunto não deveria ser discutido. Bom, estou a falar dos tempos modernos, porque há alguns que alegam que, numa sessão da Conferência Geral, que houve ainda no século XIX, este assunto foi discutido. Depois nós podemos entrar mais em detalhes sobre isso, mas, vindo aos tempos modernos, é verdade que este assunto foi aí um pouco falado, mas depois foi resolvido, e foi um assunto que não se falou mais... Rapidamente e ficou silencioso durante décadas. Durante décadas. E, então, no final dos anos 60, ou início dos anos 70, creio que foi em 1970 ou 71, ou 69, agora não estou bem seguro da data, a União da Finlândia propôs que o assunto pudesse ser avaliado, discutido, etc. E, a partir daí, começou-se, então, a discutir o assunto, e a primeira vez que, num concílio com líderes, sobretudo da divisão norte-americana, este assunto foi falado, foi no concílio de primavera de 1975. Ok? Portanto, 1975 é a primeira vez que este assunto, portanto, foi... Ao nível de um órgão oficial da Igreja. Exatamente, foi falado. Depois, vai-se falar, a partir daí, mais vezes, depois há uma decisão que é tomada também em 1984, num concílio anual, depois, o assunto é levado à sessão da Conferência Geral em 1990, e depois foi novamente levado, mas com uma outra... Com outros termos. Com outros termos. Não exatamente os mesmos. Exatamente. Em 1995, quando, cinco anos depois, se deu uma nova sessão da Conferência Geral, e depois de 1995, parece que o assunto entrou em stand-by, mas não entrou. E, finalmente, em 2010, este assunto volta novamente, portanto, é colocado em cima da mesa à necessidade de se falar deste assunto, e, finalmente, em 2015, foi a última sessão da Conferência Geral, este assunto foi novamente discutido e votado. Agora, esta é uma novidade, a Divisão Sul do Pacífico fez agora, publicou no seu órgão oficial, um pedido para que a administração da Conferência Geral coloque em cima da mesa a hipótese deste assunto ser novamente falado na próxima sessão da Conferência Geral, que se vai realizar, portanto, no ano 2020, ou seja, já para o ano que vem, e a sessão da Conferência Geral que se vai realizar no ano 2020, por sinal, vai ser no mesmo local onde se efetuou a sessão da Conferência Geral de 1990, na cidade norte-americana de Indianápolis, que é a capital do estado de Indiana. Portanto, uma vez que este assunto está a ser novamente, ou eu não sei ainda, se a administração da Conferência Geral vai aceitar colocar ou não este assunto de novo na agenda de uma sessão da Conferência Geral. No entanto, há um pedido oficial de uma divisão mundial, que é, repito, a Divisão Sul do Pacífico, para que este assunto volte novamente a ser falado. Então, em vista destes factos, estou a falar de factos, portanto, eu creio que é importante, reparem, eu quase que fiz uma promessa a mim mesmo que quando o assunto foi discutido na sessão da Conferência Geral em 2015 e foi votado, não falaria mais deste assunto. No entanto, eu não falaria se este assunto ficasse resolvido e, portanto, não se discutisse mais sobre ele. Infelizmente, não ficou. Não ficou. E, portanto, há entidades, há uniões, há conferências, há associações, há, inclusivemente, divisões, portanto, que estão novamente a trazer este assunto à baila. E aqui começa-se a perceber, claramente, e não sou só eu que percebo isto, que o facto dessas uniões ou dessas conferências ou mesmo dessa divisão ou divisões estarem, portanto, a voltar ao assunto é que eles não aceitam o voto, a decisão que já foi tomada em três sessões da Conferência Geral. De forma legítima e responsável. Responsável, transparente. Pelo órgão da Igreja que tem toda a autoridade para fazer isso. E, portanto, sendo assim, eu creio que há uma necessidade de nós, efetivamente, falarmos deste assunto. Até porque pode haver pessoas que não estão ainda suficientemente esclarecidas sobre este assunto, como eu não estava até 2010. A semana passada eu falava com uma irmã nossa, como dizemos aqui no nosso Bom Português, uma joia de pessoa, que quando confrontada com algumas questões sobre a ordenação de mulheres, questões que ela estava totalmente desconhecedora, ela pensou que não mais poderia exercer uma função qualquer à frente na Igreja. O que é totalmente falso, como dissemos há pouco. Portanto, isto vem reforçar aquela perspetiva de esclarecimento que nós falámos à frente, sendo que, ao longo daquilo que iremos apresentar, naturalmente, queremos evidenciar uma posição. Agora, Filipe, há outro assunto que eu gostaria, porque estás a falar em esclarecimento, e esse é o nosso objetivo, é esclarecer, sendo que nós reconhecemos plenamente, e eu reconheço, que cada um é absolutamente livre de tomar as suas decisões. não é? Agora, para nós podermos tomar uma decisão que seja, digamos, bem feita, bem tomada, bem fundamentada, nós temos de ter os dados todos em cima da mesa. E o que eu creio é que não existe, e tu fizeste bem em referir, daquilo que eu conheço, no mundo lusófono, ou seja, no mundo que fala a língua portuguesa, há pouco material, há pouca informação sobre este assunto, sobretudo, e um ponto de vista conservador, que é aquele que eu agora defendo, e que eu sei que tu defendes igualmente. Portanto, tem havido realmente muita informação em língua portuguesa, mas que aceita mais o lado, eu não gosto de usar estes termos, mas sou obrigado a usar, porque claramente a nossa igreja está dividida entre o campo liberal e o campo conservador. E, portanto, volto a dizer, eu pessoalmente, posso estar enganado, mas daquilo que eu tenho observado, há pouco material em língua portuguesa, que defende o lado conservador da questão. Tenho visto mais do lado liberal, em língua inglesa, aí já está mais equilibrado, portanto, há tanto material de um lado como do outro. Claramente, e eu quero deixar isto bem claro, portanto, desde o início, nós aqui, eu e o irmão Filipe Reis, iremos defender o lado conservador da questão. E esse lado chamamos conservador porque acreditamos que tem uma base sólida bíblica. E é isso que nós queremos falar, mas outro esclarecimento não menos importante que eu queria deixar aqui. Nenhum de nós está contra o Ministério das Mulheres dentro da Igreja. Nunca ouvi ninguém defender o lado do não à ordenação da mulher estar contra o papel da mulher na Igreja. Nunca ouvi. Nem uma única pessoa. Eu próprio não sou contra o papel da mulher na Igreja. Bem pelo contrário, sou muitíssimo a favor de uma implicação da mulher dentro da Igreja, na vida da Igreja, na missão da Igreja. Portanto, aquilo que nós vamos aqui falar não tem a ver com o Ministério da Mulher dentro da Igreja. Eu, uma ocasião, apercebi-me depois de fazer, eu tive a responsabilidade por ausência pastoral, tive a responsabilidade de elaborar a escala de pregação na minha Igreja local. Depois de fazer essa escala, enfim, colocando as pessoas conforme disponibilidade, dons, capacidade, eu reparei que quase metade das pessoas que eu tinha colocado eram mulheres e hoje voltaria a fazer a mesma coisa exatamente com as mesmas pessoas porque são pessoas capacitadas, capazes e que têm dons que podem ajudar a Igreja e, além disso, há muitas funções dentro da Igreja que uma mulher desempenha cem vezes melhor do que eu, cem vezes melhor do que qualquer homem. Sem dúvida. Portanto, não está em causa o valor, a dignidade, a capacidade, até o mérito, se quisermos, do desempenho da mulher em tudo isto daquilo que fazemos. Está apenas e só em causa aquilo que é um atributo específico que a Bíblia designa, se designa para homens ou se designa para homens e mulheres de forma igual. Exatamente. E antes de entrarmos nesse assunto específico e queremos entrar, deixem-me dizer-vos que, infelizmente, existem pessoas que pensam que aqueles que defendem a posição do não à ordenação da mulher são misógenos, são antimulheres, são machistas, talvez, machistas e, portanto, não conseguem compreender e eu, de certo modo, compreendo essa forma de pensar porque, reparem, aparentemente e sublinho, aparentemente, este assunto, quem não estudou ainda este assunto a fundo, pode pensar que isto é uma discussão entre pessoas de mente aberta e outras de mente fechada, sendo que esse de mente fechada são pessoas, volto a repetir, misógenos, machistas, presas a um passado que está ultrapassado. Exatamente. Como é que pode ser possível que em pleno século XXI possa ainda haver pessoas que não defendam a mulher, que não defendam a igualdade, etc, etc. Bom, deixem-me dizer-vos que, infelizmente, este debate está inquinado com muitas ideias falsas e, portanto, é nosso objetivo aqui também deixar tudo esclarecido, deixar tudo em pratos limpos. Vamos tentar, com a ajuda do Senhor, fazer o nosso melhor é explicar que este assunto é muito mais complexo do que possa ser imaginado por alguns e, portanto, nós não estamos aqui contra as mulheres, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Nós somos a favor das mulheres, do Ministério das Mulheres dentro da Igreja, mas, acima de tudo, nós somos pela Palavra de Deus e pelas verdades que a Palavra de Deus revela. Muito bem. Antes de começarmos agora esta parte, vou fazer aqui apenas uma pequena ressalva. Nesta primeira parte do estudo que nos propomos aqui, trataremos essencialmente das questões teológica e hermenêutica que são questões ligadas uma à outra. Depois, mais à frente, trataremos da parte histórica e administrativa, essa parte da qual o pastor fez uma breve alusão agora atrás. Portanto, entrando na questão teológica e na questão hermenêutica, pastor, talvez seja melhor começar por explicar, embora com o detalhe possível, o que é a ordenação. Porque todos nós somos membros da igreja, até os pastores também são membros da igreja, mas eu não tenho a função que um pastor tem, por exemplo. Eu sou um ancião ordenado, mas eu não sou um pastor ordenado. Mas há irmãos na minha igreja local e em todas as igrejas do mundo que não são menos membros do que eu, que não são menos importantes na igreja do que eu, bem pelo contrário, mas não são ordenados. Portanto, o que é a ordenação, para que é que serve a ordenação e por que é que fazemos a ordenação? Independentemente agora, e falaremos disso a seguir, se a ordenação deve ser só para homens ou pode ser para homens e mulheres. Mas a ordenação em si, o que é isso, por que é que o fazemos e por que é que serve no fundo na igreja? Olha, Filipe, vou começar por dizer, e tu há bocadinho fizeste referência, que até uma comissão foi formada para falar deste assunto. Essa comissão foi formada na sequência do pedido que o tal delegado fez na sessão da Conferência Geral em Atlanta, em 2010, e então, como resultado desse pedido, a Conferência Geral, ou melhor, a administração da Conferência Geral formou, ou até penso que foi logo na própria sessão da Conferência Geral que se formou, que se colocaram as bases para a formação de uma comissão a nível mundial. Que depois funcionou durante alguns anos com mais de 100 pessoas representando todo o espectro da igreja, que se reuniram duas vezes por ano, penso eu, no mínimo uma, mas talvez duas vezes por ano, duas vezes por ano, e que depois elaboraram o seu relatório que foi apresentado na sessão de 2015 da Conferência Geral. e antes disso foi apresentado no Conselho Anual do outono de 2014. Para ser colocado na agenda da sessão da Conferência Geral de 2015. Exatamente. E essa comissão ficou conhecida pela sigla inglesa TOSC. Comitê de Estudo da Teologia da Ordenação. Exatamente. Em inglês, Theology of Ordination Study Committee. Portanto, Comitê ou Comissão de Estudo da Ordenação da Teologia da Ordenação. Exatamente. Não necessariamente da Teologia da Ordenação de Mulheres, mas da Teologia da Ordenação. E porquê que eu estou a chamar a atenção para isso? para dizer que quando eles votaram uma declaração sobre a validade ou não do conceito de ordenação, a opinião foi unânime. E quando eu digo unânime, quer dizer isso mesmo, unânime. Ou seja, todos estão de acordo que a ordenação é um conceito bíblico. Portanto, aí não houve divisão. Onde houve divisão, e realmente houve, foi se esse princípio bíblico da ordenação pode ser aplicado de igual modo a mulheres ou a homens dependendo da função eclesiástica. Tu há bocadinho referiste aqui algo também muito importante que é a questão da função, de funções. E aquilo que está aqui em causa realmente são as funções. Será que uma mulher pode ocupar determinadas funções eclesiásticas? Sim ou não? Essa é a grande questão. Volto a dizer, não está aqui em causa, nunca esteve, eu quero deixar isto muito, muito, mas mesmo muito claro. E não vamos cansar de repetir. Vamos repetir. Nunca esteve, não está, e eu espero que nunca esteja em causa, um facto fundamental. Em termos de valor e dignidade, homens e mulheres estão no mesmo plano, ponto final, parágrafo, isso é assunto para o qual não se discute. a salvação. A salvação não se estende mais aos homens ou menos às mulheres. Adão não era um tipo de ser humano superior a Eva, nunca aconteceu isso, e longe, contrariamos qualquer pensamento desse tipo. A teologia bíblica é claríssima neste ponto. E aqui eu quero enfatizar, eu quero sublinhar, eu quero pôr a negrito, eu quero dizer isto claro e bom som. Na teologia bíblica, o homem e a mulher estão ao mesmo nível de igualdade, de dignidade, de valor aos olhos de Deus. Como seres humanos. Como seres humanos. Não há nenhuma, nenhuma, nem um milímetro de diferença entre o homem e a mulher. Onde é que há diferenças? Porque as há. Há o nível da função ou funções que o Criador deu a homens e a mulher. Aqui é que se iniciou o debate. Nós podemos ver isso, se calhar, dado um exemplo que alguns podem considerar muito simplista, mas ele é simplista porque é tão óbvio. Biologicamente somos diferentes, não somos nós que engravidamos, por exemplo. Não são as mulheres que têm o esperma para fecundar o corpo do outro, por exemplo. Exatamente. Deus nos criou biologicamente. Quem é que é mais importante, um ou outro? Os dois são importantes. Os dois são importantes. Quem é que tem funções diferentes? Cada um tem as suas funções, com toda a certeza. Estou a falar biologicamente. E era por aí que eu gostaria de começar porque no início da Bíblia, nomeadamente logo no primeiro livro, no livro de Génesis, é claro o relato bíblico ao dizer que quando Deus criou a raça humana, criou, em primeiro lugar, a sua imagem e semelhança e, em segundo lugar, criou homem e mulher, macho e fêmea, segundo algumas versões. Eu vou ler os textos, eu creio que estes textos são mais do que conhecidos, mas nunca é demais nós falarmos do óbvio. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem, sendo que aqui homem é a humanidade, à nossa imagem, nossa. Da divindade. Da divindade, exatamente. Só um pequenino parênteses aqui, este nosso até é plural, mostra que a divindade é plural. Mas isso é outro assunto, não vamos agora entrar por aí. Mas, embora, mais à frente eu vou usar um argumento que tem a ver com o facto de que a divindade é um conjunto de seres e não apenas um ser. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, ele, humanidade, ou homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isto foi a decisão, façamos o homem à nossa imagem. Foi tomada uma decisão. Agora, essa decisão foi posta em execução. E é o que diz agora o versículo 27. Criou Deus, pois, este pois é, ou seja, na sequência da decisão tomada, agora passa-se à ação, à execução da decisão. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Outras versões dizem macho e fêmea os criou. Então, foi o próprio Criador que no início criou homem e mulher. E não criou exatamente igual. Porque, embora nós tenhamos muita coisa em comum, repara, nós quando olhamos para o corpo de um homem e olhamos para o corpo de uma mulher, temos muitas coisas, obviamente, em comum. Ambos têm uma cabeça, ambos têm um tronco, ambos têm membros inferiores e membros superiores. Portanto, ambos têm aparelhos orgânicos exatamente iguais. O aparelho respiratório no homem e na mulher são exatamente iguais. O aparelho circulatório é igual. o aparelho digestivo é igual. O aparelho renal, bom, sobretudo na parte renal do rins mesmo, é igual. Até porque a mulher foi tirada de dentro do homem, teria forçosamente que ter muitas semelhanças. Muitas semelhanças. Agora, embora haja todas essas semelhanças, e atenção, desculpa-me eu estar a falar do óbvio, mas isto é mesmo óbvio. Alguns poderão dizer, mas não é preciso estar a falar disso, já todos sabemos isso. Eu sei que sabem, mas vamos partir do óbvio, porque... Para tentar descobrir o mais complexo. Exatamente. Portanto, é óbvio que homem e mulher têm muitas coisas em comum, mas também é óbvio que há diferenças. Físicas, mentais até. Mentais, psicológicas, por exemplo, quando nós chegamos ao aparelho reprodutor, bom, aí é a grande diferença biológica. Claro, claro. Porque homens nascem, reparem, quando nasce uma criança, qual é a primeira coisa que se faz? É ver se é menino ou é menina. Reparem, como é que se vê? Se é menino, tem lá uma pilinha, se é menina, tem lá uma rachinha. Diferente. Diferente, pronto. Isto é óbvio, desculpem eu ser assim tão terra a terra, mas isto é óbvio. Mas, à medida que o menino vai crescendo, ou a menina vai crescendo, vão ganhando caracteres que são típicos do seu género. Portanto, esta questão, por exemplo, que hoje muito se fala na nossa sociedade até em geral, e essa discussão, infelizmente, também entrou para dentro da nossa igreja. Esta questão da ideologia de género, para mim, é uma aberração total, completa. Atenção, estou a falar da ideologia, não estou a falar das pessoas que sustentam a ideologia. Estamos aqui a falar de ideias, não estou aqui a querer desprezar ninguém, se alguém que pensa dessa forma tem todo o meu respeito. Agora, sou livre, obviamente, Deus me deu essa liberdade de concordar ou discordar com alguém. Mas, mesmo que discorde de alguém, eu respeito essa pessoa. Portanto, aqui volto a fazer a separação das águas. Não estamos aqui com a intenção de diminuir ninguém, de dizer mal de alguém. Estamos a falar de ideologias, estamos a falar de ideias. Portanto, eu falo contra, claramente, contra a ideologia de género. Para mim, é uma aberração, porque essa filosofia nega o óbvio. E desfaz aquilo que é o natural. Que é o natural, quer dizer, há meninos e há meninas logo desde a nascença. E à medida que vão crescendo, claro, por exemplo, na infância, as diferenças, quando se estuda um manual de fisiologia, e eu no meu curso de enfermagem estudei anatomia, estudei fisiologia, sabemos que na infância as diferenças que são chamadas os caracteres sexuais secundários não são muito visíveis. Mas quando se entra na poberdade, aí os meninos claramente vão por uma via e as meninas vão por outra via. Até que depois chegam adultos e são perfeitamente diferentes nesse aspecto. E são diferentes, exatamente. Os meninos começam a ganhar uma voz mais grossa, os pelos começam a surgir no corpo, e em especial os pelos públicos. eventualmente no início da puberdade também começam a haver as primeiras ejaculações, ou seja, o menino começa a produzir sémene, as meninas têm a menarca, que é a primeira menstruação, diferente. Porquê? Porque têm sistemas diferentes. Isto é biologia. Quer dizer, negar a biologia é negar o óbvio. Quer dizer, eu, sinceramente, eu não consigo perceber esta ideologia de género porque, para mim, isto é uma aberração. Quer dizer, negar o óbvio, aquilo que é absolutamente óbvio. Ora bem, temos diferenças biológicas, mas também temos diferenças psicológicas. Por exemplo, hoje, sabe-se, há muitos estudos da neurofisiologia que provam isso mesmo, que, por exemplo, os homens em geral usam mais o hemisfério esquerdo do cérebro, que é um hemisfério onde se processa mais um pensamento analítico, um pensamento racional e as mulheres usam mais o hemisfério direito onde se concentra mais as emoções, os sentimentos. Portanto, não é estereotipo dizer que as mulheres são mais propensas a chorar, por exemplo. Não é. Porque elas já são constituídas de uma maneira que o seu cérebro trabalha mais nessa função. Exatamente. Mas não é por isso que são menos seres humanos ou menos válidas do que os homens. A palavra que explica isto é diferente. São diferentes, exatamente. Apenas e só. E Deus nos criou diferentes não para estarmos em competição uns com os outros, mas para nos complementarmos. Exatamente. Esse é o ponto importante. Portanto, até na estrutura biológica cerebral há diferenças e, portanto, a forma de funcionar de homens e de mulheres é diferente. Perante uma mesma realidade, normalmente, normalmente, claro que pode haver diferenças, mas, em geral, a perceção masculina é uma e a perceção feminina é outra. Eu vejo isso na minha mulher. A minha mulher consegue ver coisas que eu simplesmente não vejo. Diferentes. diferentes. E eu vejo coisas que ela também não vê. E, portanto, quando nós nos complementamos, isso pode ser uma ajuda para ambos. É uma ajuda para mim, através daquilo que a minha mulher pode ver, e é uma ajuda para ela a minha perspetiva. Portanto, nós não deveríamos pensar que isto é para estarmos aqui em luta, em colisão, em complemento. É em complemento, exatamente. Então, a pergunta é esta, pastor, tendo em conta o assunto que nos traz aqui, será que podemos aplicar o mesmo princípio em termos funcionais? Exatamente. Será que mulheres e homens, pelo designio de Deus, não estamos a falar de mais nada porque o pastor remeteu a leitura da criação, apenas e só. Será que pelo designio de Deus, aquilo que Deus projetou para a humanidade, sendo que a humanidade é homem mais mulher, isso é que é a humanidade, também há diferenças funcionais entre os dois. Também há diferenças funcionais. E claramente, e claramente, a Bíblia nos mostra que Deus, ao criar a humanidade, não apenas criou dois géneros distintos, diferentes, mas que se complementariam ao outro. Aliás, deixem-me dizer-vos, isto pode parecer até ser um bocadinho arrojado eu dar este exemplo, quando eu era aluno do curso de enfermagem, lembro-me uma vez de ter um manual de anatomia à minha frente, e nesse manual de anatomia estava lá uma imagem, não era fotografia, era uma imagem do corpo de um homem em frente ao corpo de uma mulher e estava o pênis ereto, a imagem do pênis ereto e ao lado estava a imagem da vagina e a curvatura da vagina é exatamente igual à curvatura do pênis. Para bom entender o que é que isto significa, que um órgão foi criado para o outro e vice-versa. Quer dizer, isto é mais do que óbvio. Cada um exerce a sua função, mas são complementares. São complementares. Portanto, no caso concreto para efeitos da reprodução humana, que foi o que acabou de ler. Portanto, neste caso, até ao nível biológico ou físico, Deus criou homem e mulher para se complementarem um ao outro. Mas este caso que acabou de dizer também demonstra que funcionalmente são diferentes para se complementarem. Para se complementarem, exatamente. Ok? E reparem, todos nós sabemos que a reprodução não é possível entre dois homens e também não é possível entre duas mulheres. Só é possível entre um homem e uma mulher. Ou seja, Deus criou a reprodução baseada no facto de que tem que haver uma cooperação entre os dois. Só um não é possível. Só um não é possível. Ou seja, dois diferentes complementando-se um ao outro, eles conseguem cumprir com a ordem que Deus deu. Exatamente. Que é crescer e multiplicar-vos e encher a terra. Ok? Agora, em termos funcionais também existe essa diferença. Como há bocadinho já referiste muito bem, isto também me parece óbvio, que só as mulheres é que engravidam. Claro. Portanto, a função da maternidade foi dada por Deus à mulher, não foi dada ao homem. Portanto, o homem tem a função de engravidar. A mulher tem a função de reproduzir, portanto, de gerar no seu ventre, no seu útero, útero que, aliás, o homem nem tem, não é? Ovários, o homem não tem, trompas de falópio o homem não tem, mas a mulher, por sua vez, também não tem testículos, não tem pênis. Portanto, há diferenças. Deus nos criou diferentes. E da mesma forma que há diferenças biológicas, há diferenças funcionais. Agora, onde é que eu queria chegar com isto? Da mesma forma que a função da maternidade foi dada à mulher e à mulher unicamente, na Bíblia, e isso aí já, por não ser tão óbvio, já muitos contestam, a função da liderança foi dada por Deus ao homem e ao homem apenas. Agora, o que é que nós entendemos por liderança? Pois bem, aqui temos que também definir muito bem o que é o termo liderança. É para chegarmos à questão de porquê é que um pode ser ordenado e o outro não pode. Exatamente. Porque quando se fala de liderança, existe muita confusão. Porque, na sociedade em geral, e como a nossa sociedade em geral está corrompida pelo efeito do pecado, o conceito que imediatamente se tem de liderança é um conceito errónio. Porque se pensa que liderança é aquela atitude que eu posso, mando e quero. O chefe à moda antiga. Exatamente. À moda antiga, sim. Se calhar à moda também atual, infelizmente. Pois, exatamente. Ou seja, esse conceito... Já agora, pastor, para explicar, quem não conhece muito bem a expressão, seria uma liderança de forma déspota e ditatorial. Exatamente. Que não é esse o conceito bíblico de forma alguma. Não é esse o conceito bíblico. O conceito bíblico nós o vemos na perfeição na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o líder por excelência. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, como refere o apóstolo Paulo. Ora bem, agora, alguma vez ele exerceu ou exerce um poder déspota sobre a igreja? Nunca. Mas, Jesus disse claramente que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a verdadeira liderança do ponto de vista bíblico é uma liderança de serviço. É uma liderança para servir, não uma liderança para ser servido. Porque no conceito humano ser líder é eu estou na posição de chefe, de topo, então eu devo ser servido. Todos devem girar à minha volta e todos me devem servir a mim. E fazer o que eu mando. E fazer o que eu mando, o que eu quero. O que eu quero. Não é esse o conceito de liderança bíblica. O conceito de liderança bíblico é o líder, é aquele que assume responsabilidades. É aquele que está ao serviço de outros. E que toma decisões também. E que toma decisões. E que os seus liderados devem respeitar, são convidados a respeitar. não por obrigação, mas por reconhecimento. Por reconhecimento e por reconhecerem que, sim senhor, aquela pessoa, portanto, exerce a liderança de forma correta. Repare, até ao nível humano, muitas vezes, nós somos levados a considerar ou a ver com bons olhos, por exemplo, um presidente, um primeiro-ministro, um ministro, ou alguém, qualquer outra, uma pessoa que ocupa uma posição de responsabilidade na sociedade, nós somos levados a respeitar naturalmente essa pessoa, se vemos que essa pessoa exerce essa sua função de liderança de uma forma correta, amável, tendo em atenção os outros, sendo carinhoso, sendo... Todos nós aceitamos uma liderança dessas naturalmente. Reparem, ninguém põe em causa, acho eu, de uma forma geral, que há determinadas funções, por exemplo, que são exercidas na sociedade. Reparem, eu, por exemplo, quando me confronto com um agente da autoridade, que nós aqui chamamos um polícia, no Brasil chama-se um policial, repare, eu reconheço que aquela pessoa foi investida pela sociedade com uma responsabilidade, com uma função de liderança. E se ele, numa estrada, num sítio qualquer, exercer essa função de liderança, cabe a nós respeitar, porque ele está legitimamente investido para exercer essa função. Exatamente. E se ele a exerce com um bom espírito e, portanto, de forma correta, quem é que, em bom espírito, vai poder pôr isso em causa? Ninguém, porque isso ajuda a ordenar a sociedade de uma forma ordeira, para usar duas vezes a mesma palavra, e faz com que a sociedade funcione corretamente. Exatamente. E proteja a própria sociedade. Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos 13, falando das autoridades civis, diz que nós, cristãos, devemos respeitar as autoridades civis, com uma única exceção. Quando a autoridade civil me exige de mim algo que vai contra aquilo que Deus exige. Isso também é respeito pela função designada, nesse caso. É respeito pela função. Ou seja, devemos respeitar as autoridades. Agora, a grande questão que nos traz aqui é será que a função da liderança eclesiástica pode ser assumida por homens e mulheres ou apenas só por homens? Pois bem, agora eu vou avançar já com a minha... Mas antes o pastor avançar com a resposta, apenas para complementar ainda mais essa questão que vamos responder já a seguir. Eu disse no início que o debate é maioritariamente feito na língua inglesa, este debate. E na língua inglesa este debate é feito com três palavras que indicam liderança, que é leadership, que traduzido literalmente quer dizer liderança conforme nós entendemos, overseer, que seria, eu penso que o mais próximo em português seria um supervisor, alguém que fica a controlar, a ver se está tudo em ordem. E depois há uma terceira palavra que essa é mais importante de todas, que infelizmente não há uma boa tradução para a língua portuguesa, que é o headship. Headship, a palavra traduzida literalmente seria cabecilha, que na nossa linguagem, pelo menos aqui em Portugal, tem uma conotação muito negativa. Exatamente. Mas a Bíblia apresenta a palavra cabeça. Cabeça. O que é cabeça? Cabeça. Assim como a cabeça é no nosso corpo físico, o centro de comando. Isso mesmo, de todo o corpo. Exatamente. É o líder de todo o corpo. Este braço está a fazer assim porque algo no cérebro deu ordem para o braço fazer assim. E tudo o resto. Ou seja, a cabeça é o centro de comando de todo o corpo. Exatamente. Esse headship seria a qualidade de liderança como cabeça de todo um corpo. Exatamente. Talvez teria a melhor tradução em forma de uma expressão. Então agora, voltando à pergunta do pastor, a quem é que a Bíblia atribui essa função de liderança que nós estamos a falar? Eu vou começar por ler um texto que está na epístola de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 3 e esse texto deixa muito claro esse tal conceito de headship que como disseste muito bem não há uma palavra na língua portuguesa que traduza da melhor forma essa palavra em inglesa. Mas headship é, portanto, a qualidade daquilo que é a cabeça. A cabeça. Ok? Daquilo que é... Pronto, podemos usar também a palavra líder. Portanto, daquilo que comanda. Agora reparem, imagina o que era no nosso corpo vou usar a imagem do corpo que aliás o apóstolo Paulo usa frequentemente essa imagem imagine o que era por exemplo o cérebro dar ordem ao braço para se mexer e o braço diz assim não, não tenho nada a mexer quem manda sou eu. O corpo deixava de funcionar. Deixava de funcionar. As funções ao não serem respeitadas punham em causa o funcionamento de todo o corpo. Exatamente. O meu pé o cérebro dava uma ordem para o pé se mexer ou as pernas começarem a andar e as pernas diziam não, não, nós não queremos andar. Não andávamos, não saímos do fítio. Eu sou autónomo e portanto eu não tenho que estar subjugado a ninguém portanto por que razão é que tem que ser a cabeça que tem que dominar? Não, eu também quero dominar. E seria atentar contra as leis da biologia, não é? Isto, isto, isto. Repare, eu estou a usar um exemplo que é totalmente absurdo. Uma ilustração. Mas é uma ilustração que mostra que na igreja e na sociedade nós devemos também respeitar aquelas pessoas que estão em posição de headship de liderança e Deus... Eu acho que nós podemos perceber isto muito bem e qualquer irmão que está a assistir o pastor vai perceber o seguinte dentro da própria igreja nós temos uma organização administrativa certo? Essa organização administrativa é exercida essencialmente por dois órgãos o conselho ou comissão de igreja e o conselho administrativo a reunião administrativa da igreja tantas e tantas vezes é preciso fazer uma votação sobre um determinado assunto e na maioria das vezes não há unanimidade há uma maioria que prevalece sobre uma minoria o que é que aconteceria se essa minoria não aceitasse a votação legítima e autorizada da maioria e constantemente a minoria se revoltasse contra a maioria por causa disso algo não iria funcionar não iria haver ordem não iria haver nada logo quando nós vamos à bíblia para perceber qual é a ordem funcional de autoridade que a bíblia apresenta e o postor vai começar logo por aí certamente nós podemos perceber que o respeito por essa ordem mesmo que por alguma razão não estejamos 100% de acordo o respeito por essa ordem vai providenciar que haja ordem dentro da igreja que haja ordem na família que haja ordem a todos os níveis de organização que nós temos aqui na nossa própria sociedade ó Filipe ainda antes de ler este texto que ele é muito esclarecedor e já lá iremos deixem-me dizer-vos isso eu pessoalmente acredito mas acredito todo o meu coração que eu por exemplo que há bocadinho disseste muito bem para além de ser pastor também sou um membro de igreja igual a minha dignidade relativamente a qualquer outro membro de igreja não está acima de qualquer membro de igreja não é por eu ser pastor que eu sou mais importante ou mais bem visto aos olhos de Deus do qualquer outro membro de igreja igualzinho igualzinho a minha a minha possibilidade de salvação aos olhos de Deus é exatamente igual àquele membro lá da igreja que pode ter a função que aos olhos humanos digo bem e sublinho aos olhos humanos pode ser a função mais simples como por exemplo estar a limpar a igreja que eu aliás considero que é uma função importantíssima e portanto eu não tenho não gozo nenhuma vantagem em termos de dignidade em termos de valor em termos de condições de salvação em relação a qualquer outro membro de igreja agora faço a pergunta tenho eu como pastor uma função que é diferente da função de outros membros de igreja não há dúvida nenhuma eu tenho uma função diferente e convém que eu até esteja mentalizado disso não é porque se não tiver então eu acho que a minha função no fundo eu devo fazer o mesmo que qualquer outro membro de igreja seria uma não função ou uma disfunção exatamente portanto eu tenho que assumir as responsabilidades inerentes à função para a qual eu aceitei ser escolhido e aceitei e a igreja reconheceu que a igreja reconheceu e eu tenho muito gosto em exercer essa função dou um exemplo da sociedade civil digamos portanto que aproveitando o exemplo que demos há bocado o pastor é o cabeça da igreja nesse caso exatamente da igreja local local evidente depois há outros responsáveis a outros níveis regional nacional etc e até mais uma vez isso é apenas funcional funcional exatamente eu dou outro exemplo por exemplo o presidente da república de um país por exemplo aqui o Marcelo Rebelo de Sousa ou o Jair Bolsonaro no Brasil reparem como cidadão que ele também é tem ele direitos ou prerrogativas que que outro cidadão não tenha não ele é um cidadão reparem quando há eleições tanto quanto eu saiba nas sociedades ditas democráticas ele não vai lá e diz assim olha dê-me aí três ou quatro ou dez boletins de voto porque eu tenho direito a votar dez vezes não ele vota com um voto como votam todos os outros cidadãos todos os outros cidadãos portanto ele não tem mais nenhum privilégio do que do qualquer outro cidadão agora a partir do momento em que o povo escolhe um determinado uma determinada pessoa para exercer uma função ele tem uma função que não é a mesma função que tem os outros cidadãos daquele país isso é óbvio por exemplo o presidente da república vai ao estrangeiro ou até no próprio país e representa aquele estado eu não estou investido em função de representar o estado português não sou menos cidadão português por causa disso mas em nenhum âmbito eu estou autorizado a representar o estado português a não ser que ou a presidência ou o governo me passem uma procuração para isso é a única maneira agora não sou menos português por causa disso agora a cabeça do estado são eles não sou eu aqui no caso português presidente da república em primeiro lugar presidente da assembleia da república em segundo primeiro ministro em terceiro presidente do supremo do tribunal de justiça em quarto lugar não estou diminuído na minha condição de português por causa disso mas não tenho aquelas funções que aqueles senhores têm exatamente portanto tu resumiste de forma clara portanto a diferença entre valor e dignidade por um lado e função por outro não és menos português por isso e não és mesmo mas simplesmente não tenho aquela função não tens aquela função e não tenho o direito de exercer aquela função e agora imagina que tu chegavas em um país qualquer e dizia olha eu estou aqui em nome do estado português toda a gente olhava para dizer assim olha aquele está maluquinho na cabeça internava-me num hospital psiquiátrico e com toda a razão e precisavas disso claro ou tu ou eu caso fizéssemos isso claro portanto estamos aqui portanto a falar de coisas diferentes e isto infelizmente o debate o debate este debate estamos aqui a falar sobre a ordenação da mulher tem sido grandemente inquinado porque muitas vezes se faz uma confusão entre valor e dignidade por um lado e função por outro muitas vezes a palavra que é usada para explicar isto é equidade não é uma questão de equidade aqui não não é uma questão de equidade nem pode haver igualdade em termos funcionais em termos de funções portanto Deus nos criou com funções diferentes Deus criou o homem para exercer determinadas funções e Deus criou a mulher para exercer outras funções e se nós respeitamos o modelo bíblico temos que respeitar isso então vamos ver qual é o modelo bíblico e vamos ver qual é o modelo bíblico ora bem eu já disse portanto que em termos físicos portanto nós somos diferentes agora vamos ver em termos de liderança ok e este texto aqui de 1 Coríntios 11.3 Paulo diz aqui quero entretanto que saibais Paulo aqui não está a falar bom eu penso que eu acho que não ele fala com uma certeza e está a incutir essa certeza naqueles que iriam ler esta carta quero entretanto que saibais ser Cristo a cabeça de todo o homem eu pergunto alguém com o mínimo bom senso coloque isto em causa eu acho que não reparem na igreja Cristo é o supremo líder ponto final parágrafo aliás quem não reconhece isso ele é a rocha sobre a qual a igreja está edificada exatamente portanto Jesus Cristo é a cabeça suprema da igreja ponto final parágrafo qualquer pessoa põe isso em causa também tem que ir para o hospital psiquiátrico está bem na sua cabecinha e depois Paulo continua e o homem a cabeça da mulher agora cá está que segundo Paulo Deus estabeleceu que o homem é numa esfera relacional entre homem e mulher o homem é a cabeça da mulher da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja e depois ele termina com uma outra noção e Deus aqui subentendido o pai a cabeça de Cristo então há uma relação funcional por exemplo dentro da própria divindade segundo Paulo existe ou seja e antes de fazer esta pergunta vou fazer uma outra há diferenças de dignidade ou de valor entre as pessoas que compõem a divindade sim ou não? não todos são 100% divinos todos são 100% divinos todos merecem adoração todos merecem adoração todos merecem que lhe prestemos a nossa honra o nosso louvor de forma igual todos são iguais em valor em dignidade na omnisciência todos partilham todos os atributos da divindade todos os atributos da divindade são partilhados pelos três pelas três pessoas aqui menciona só dois estamos a largar para o conceito bíblico da divindade de três pessoas exatamente portanto isso aí é completamente fora de questão agora há funções diferentes sem dúvida entre os membros da divindade claro que sim as funções do pai não são as funções do filho e as funções do pai e do filho não são as funções do Espírito Santo cada membro da divindade tem as suas funções específicas agora aqui é que eu vou introduzir o ponto da criação não lemos há bocadinho na criação que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança também a imagem e a semelhança da forma como os membros da divindade estão organizados em funções essa imagem e semelhança foi transposta para a humanidade e Deus criou o homem para ser a cabeça da mulher e não o contrário e não é o pastor que o está a dizer foi o texto que nós acabamos de ler aqui uma vez vi uma declaração de um conjunto de teólogos da Universidade de Andres para mim e atenção digo isso com todo o respeito para mim e digo isto é mesmo a minha convicção não estou a dizer isto só para parecer bem que eu não sou dessas pessoas eu tenho um elevado respeito pela Universidade de Andres é uma instituição de educação de topo da igreja mundial não estou a dizer que tudo o que é emitido por lá seja infalível claro que não cada teólogo é um ser humano portanto falível mas que há ali excelentes trabalhos académicos excelentes trabalhos teológicos são ali produzidos e eu sou testemunha disso porque eu já li vários desses trabalhos e portanto são trabalhos de uma erudição de uma profundidade extraordinários volto a dizer há que fazer a separação das águas o facto de uma pessoa ser um grande erudito não quer dizer que ele seja infalível e quando eu tenho que escolher entre aquilo que um teólogo diz e aquilo que um profeta de Deus diz eu escolho aquilo que o profeta diz está fora de questão porque um assim diz o Senhor um assim está escrito vale por tudo isso arruma logo qualquer teólogo de parte agora isso não quer dizer que os teólogos não tenham o seu valor claro que têm o seu valor têm o seu conhecimento estudam assim como eu também estudo mas reconheço que há pessoas que conhecem a Bíblia muito mais a fundo do que eu conheço mas uma vez eu vi uma declaração de alguns teólogos da Universidade de Andrews que me deixou deixou digamos insatisfeito para dizer o mínimo porque era uma declaração sobre esta questão portanto que estamos aqui a abordar e embora nessa declaração muito bem feita muito bem construída de forma lógica etc eu estava à espera que o texto de 1 Coríntios 11.3 que eu acabei de ler estivesse lá nessa declaração pois bem não estava e quando eu cheguei ao fim da declaração eu disse será que eu não vi bem será que me faltou não me apercebi às vezes nós podemos estar a ler uma coisa e não vemos eu voltei desde o início tive ali a ver com atenção não encontrei eu pergunto será que nenhum dos teólogos da Universidade de Andrews conhece quer dizer todos eles são ignorantes deste texto bom isto leva-me a uma conclusão é que essa declaração propositadamente não incluiu este texto de 1 Coríntios 11.3 e porquê que não incluiu bom há aqui um objetivo o objetivo é defender um determinado ponto de vista e claramente se eles citassem 1 Coríntios 11.3 esse ponto de vista caia por terra imediatamente e portanto nós temos que ser muito cuidadosos ao avaliar o que a Bíblia diz porque nós podemos muitas vezes fazer a Bíblia dizer aquilo que nós queremos que ela diga a própria Ellen White tem um texto nesse sentido se nós quisermos encontrar na Bíblia razões para fundamentar a nossa opinião arranjaremos maneira de desencontrar exatamente mas essa não é a forma correta de ler e de estudar a Bíblia na teologia usam-se dois termos que é o método indutivo e o método dedutivo de estudo da Bíblia o método dedutivo é aquilo em que eu parto das minhas ideias acho que as minhas ideias são 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 boas e vai à Bíblia à procura de aprovação para as suas ideias exatamente esse é o chamado método dedutivo ok o método indutivo é eu esvazio-me daquilo que eu penso eu vou à Bíblia eu comparto texto com texto eu confronto textos que aparentemente digo bem sublinho aparentemente são contraditórios eu confronto esses textos para chegar a uma conclusão para saber o que é que a Bíblia no seu conjunto tem a dizer sobre determinado assunto esse é o método indutivo mas não vai com preconceito não ou melhor não vai com pré-conceito melhor dizer assim pré-tracinho conceito ou seja o que é que eu faço no método indutivo eu reconheço que a autoridade absoluta mesmo sobre mim é a palavra de Deus ou seja eu vou ver o que é que a palavra de Deus diz e o que a palavra de Deus diz eu tenho que aceitar mesmo que vá contra as minhas opiniões portanto neste caso concreto aqui aplicando esse método nós vemos que Deus é cabeça ou exerce alguma liderança sobre Cristo Cristo é cabeça exerce liderança sobre o homem o homem é a cabeça exerce liderança sobre a mulher é isso que este texto está aqui a dizer é isso claramente é isso claramente portanto o pai exerce uma função de liderança sobre o filho aliás enquanto postou procura já agora eu estou-me a lembrar de que até até quando foi e isto ela no ato esclarece muito bem até quando foi para Cristo se oferecer para vir resgatar a raça humana ele foi junto do pai não sei se a palavra é melhor mas perguntar e pedir autorização se o pai o autorizava a vir cá para morrer pela raça humana exatamente e ele foi envolvido três vezes na glória do pai o misterioso conselho da divindade e finalmente o pai acedeu a que ele viesse cá ora então aqui vemos que há funções diferentes exatamente porque senão Cristo tinha dito eu quero ir e vou mas não reuniu em conselho com o seu pai para buscar junto de seu pai que é a sua cabeça como diz a Bíblia que o pai reconhecia e autorizava não sei se estas são as melhores palavras mas creio que é algo para nós percebermos aqui autorizava que ele viesse porque exerce uma função sobre ele que é descrita por este texto aqui por exemplo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 15 falando do final do grande conflito ele diz assim 1 Coríntios 15, 28 quando porém todas as coisas lhes estiverem sujeitas sujeitas a quem? sujeitas ao filho a Cristo então o próprio filho também se sujeitará olha aqui Cristo a sujeitar-se a alguém e esse alguém quem é? é o pai o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos então nós vemos que no próprio seio da divindade há uma relação de sujeição Cristo sujeita-se ao pai o Espírito Santo sujeita-se a Cristo e ao pai portanto há uma relação reparem volta a dizer nenhum deles é superior em valor e dignidade aos outros mas em termos de funções em termos funcionais eles são diferentes e há uma hierarquia por exemplo eu sou pastor da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia eu nunca fui investido pela igreja a nível nacional para ocupar por exemplo o cargo de presidente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia ok? também nunca ambicionei isso deixa-me que fique aqui claro mas o que é que isso significa? que há alguém que em determinado momento numa assembleia reunida com delegados de toda a igreja a nível nacional elege uma pessoa para ser o presidente da União agora eu pergunto será que o pastor que é meu colega de ministério nós até estudámos juntos por um período no mesmo seminário Adventista em Colões França será que esse meu colega é mais importante do que eu? será que Deus tem mais amor por ele por ele ser presidente da União do que tem por mim? mais uma vez a mesma resposta não mas tem uma função diferente evidente que não agora tem ele uma função que eu não tenho claro que tem e tem atributos que o pastor não tem também tem tem atributos pode ele representar oficialmente a União Portuguesa em qualquer país onde vá? pode posso eu fazer isso? não, não posso devo eu respeitar a autoridade que ele representa? devo qual é o grande problema que nós muitas vezes temos? é que nós não queremos respeitar as autoridades e esse é um problema que já vem de Lúcifer ou seja foi Lúcifer que no céu pôs em causa que os seres angélicos deveriam submeter-se à autoridade e ao governo divinos e portanto muito cuidado quando nós alimentamos no nosso coração este desejo de querer ocupar uma posição ou uma função para a qual não fomos designados e para mim agora aqui entra aqui numa questão extremamente sensível e polémica o que eu acho que está a acontecer dentro da nossa igreja é que as mulheres querem ocupar posições para as quais Deus nunca as designou e este aqui é um problema e nesse caso pastor há essa ruptura da ordem funcional que Deus estabeleceu e ao mesmo tempo o primeiro grupo prejudicado com essa ruptura são as próprias mulheres são porque ao serem retiradas das funções e agora vou usar uma expressão que ela no White usa que podemos dizer com segurança que em muitos casos as funções para as quais Deus dotou as mulheres são mais elevadas do que aquelas para as quais são elevadas como homens estamos a colocarmos aqui abaixo porque elevado é superior exatamente quando acontece essa disrupção de funções a mulher é o primeiro grupo que é prejudicado imediato há um texto de Ellen White que nós podemos ver a seguir que diz claramente que portanto a mulher na sua função no lar tem uma função que é superior àquela até do rei portanto na sociedade então isto diminui o valor e a função da mulher de forma alguma pelo contrário dignifica agora nós temos é que ser muito claros ao afirmar que funções é que Deus atribuiu ao homem que funções Deus atribuiu à mulher a grande discussão é esta e portanto a questão da ordenação passa por nós decidirmos em primeiro lugar será que a mulher pode ser ordenada para esta função sim ou não pois bem a função de pastor ou de ancião é uma função eclesiástica de liderança e sendo uma posição de liderança portanto essa função foi dada exclusivamente a homens não a mulheres alguns dirão bom então mas como é que a igreja adventista do sétimo dia pode sustentar uma posição dessas sendo que uma das mulheres que foi uma das pioneiras da igreja e que exerceu uma grande função dentro da igreja portanto foi uma mulher estou a falar de Ellen White porque frequentemente é referido o caso de Ellen White bom Ellen White exerceu a função de profetisa não exerceu nunca nem ela nunca quis exercer a função de pastora ou de qualquer tipo de liderança ou de ancião ou seja que não fosse o portador da revelação profética aliás até se diz que Ellen White foi portanto investida ela nunca recebeu a imposição das mãos para ser portanto ordenada a qualquer função eclesiástica esse argumento que o pastor está a usar agora agora deixa-me só acabar uma coisa Filipe a função do profeta ou profetisa claramente na Bíblia quer no Antigo Testamento quer no Novo Testamento foi dada quer a homens quer a mulheres Débora as filhas de Filipe por exemplo Exatamente temos Hulda por exemplo no tempo do rei Josias Débora Bastaria um exemplo para desmontar mas temos alguns temos vários temos Ana que foi ao templo onde Jesus foi dedicado que também é chamada profetisa portanto nós temos vários exemplos quer no Antigo quer no Novo Testamento portanto a função de profeta ou profetisa é dada tanto a homens como a mulheres tu não encontras isso por exemplo para o sacerdócio nunca no Antigo Testamento uma mulher foi eleita para ser sacerdotisa não no Novo Testamento não encontras na Igreja Primitiva uma mulher que foi escolhida para ser apóstola ou para ser anciã da Igreja não encontras aí eu vou introduzir um dado que apenas complementa o que o pastor está a dizer o pastor diz que não encontramos não encontramos na Igreja de Israel não encontramos no povo de Deus porque entre as nações pagãs aquelas que não reconhecem o Deus da Bíblia esse Deus do texto que nós lemos há pouco exatamente aí encontramos mulheres como sacerdotisas o que já é bastante sugestivo e é mesmo e é mesmo e nos ajuda a pensar um bocadinho porque assim como o antigo povo de Deus nomeadamente o povo de Israel copiou modelos das nações circunvizinhas nós hoje infelizmente como Israel espiritual de hoje estamos a copiar um modelo que não é bíblico mas é um modelo da sociedade e portanto qual é o grande problema que nós estamos a viver como Igreja é que em vez de seguirmos um estrito assim diz o Senhor nós estamos a seguir um assim diz a sociedade um assim diz a cultura em complemento disso na outra parte que vamos falar quando tratamos assuntos históricos até teremos mais algum tempo para detalhar esta influência da sociedade na Igreja mas a pergunta agora é esta pastor será que claramente a Bíblia indica que apenas os homens devem ser investidos dessa função nós lemos agora aqui um texto certamente que podemos ler outros para perceber se a função eclesiástica ou seja se a liderança na Igreja é algo que Deus deu exclusivamente ao homem ou se pode ser alargado também à mulher muito bem normalmente quando nós ou quando algumas pessoas leem o texto que eu há bocadinho citei de 1 Coríntios 11.3 normalmente o argumento que se avança quer para este texto quer para outro que iremos ler daqui a pouco em 1 Timóteo é que bom Paulo escreveu o que escreveu porque ele foi influenciado pela cultura da sua época e a grande 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 questão que nos devemos aqui colocar e é uma questão fundamentalíssima desculpem-me o exagero nos meus termos é esta então mas Paulo foi influenciado pelo Espírito Santo ao escrever o que escreveu ou foi influenciado pela cultura da sua época e foi influenciado pela cultura da época neste assunto particular ou em todos os escritos ou em tudo aquilo que ele escreveu o que coloca um problema muito grande aqui enorme então afinal de contas se Paulo foi influenciado pela cultura da sua época o que é que daquilo que ele escreveu é influenciado ou foi inspirado pelo Espírito Santo e o que é que foi influenciado pela cultura e aqui temos um grande problema e que nunca mais vamos resolver não então reparem aqui podemos dizer olha segundo a minha conveniência não eu acho que aqui Paulo foi influenciado pela cultura pronto passa ali também foi influenciado pela cultura passa mas espera lá se podemos fazer isso com Paulo podemos fazer isso com todos os autores da Bíblia então com todos com todos agora como é que nós deitamos por terra e pode-se deitar completamente por terra esse argumento neste mesmo texto de 1 Coríntios 11 e já vamos ao outro texto daqui a bocadinho Paulo diz que era entretanto que saibais ser Cristo a cabeça de todo o homem e o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo e depois mais à frente ele dá a razão e a razão vem indicada a partir do versículo 8 porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher e sim a mulher do homem ele apela aqui não para digamos não para a ordem da cultura cultural mas para a criação mas para a ordem da criação então Paulo apresenta algo como sendo isto deve ser assim e depois dá a razão pela qual isto deve ser assim e a razão que ele dá é a ordem da criação e convém destacar o seguinte pastor a criação é um ato no qual o homem aparece porque é criado mas é um ato exclusivamente divino exatamente tudo o que é feito na criação podemos ter a certeza absoluta que está certo exatamente porque não há interferência do homem e mesmo quando o homem aparece na criação ainda não há pecado por isso podemos ter a certeza que está tudo certo ali então Paulo diz aqui claramente volta a ler os versículos 8 e 9 porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem portanto deve a mulher por causa dos anos trazer véu na cabeça como sinal de autoridade e depois mais à frente o versículo 12 diz porque como provém a mulher do homem bom esta questão aqui do véu é uma questão que também tem criado alguns problemas alguns debates e Paulo alguns até vão ao ponto de dizer bom a questão do véu é claramente uma questão cultural e podemos dizer que de certo modo digamos havia aqui digamos alguma alguma digamos alguma influência cultural no uso do véu mas este uso do véu era algo que significava ou que era digamos um um sinal exterior de que essa mulher a mulher está em submissão ao homem portanto o grande princípio que Paulo aqui anuncia não é posto em causa ou seja não é porque a visualização desse princípio era manifesto no véu que nós devemos porque hoje não se usou o véu então vamos pôr em causa o princípio sugerente à utilização do véu não sei se me fiz perceber o princípio aplica-se o mesmo quando uma mulher casada hoje usa uma aliança a dizer que ela tem um compromisso com determinado marido exatamente portanto ali o uso do véu era uma expressão cultural é verdade mas uma expressão cultural de um princípio princípio esse que não é cultural é um princípio bíblico universal que ele explica depois a seguir que ele explica aqui portanto não confundamos a expressão do princípio com o princípio em si não é porque reparem por exemplo quando Ellen White por exemplo aconselhou as mulheres a saberem equipar um cavalo ou seja saber compor os arreios e não sei como é que aquilo se chama para se deslocar no fundo para se deslocar ou seja reparem hoje as mulheres não precisam de andar a aparelhar cavalos talvez Ellen White hoje dissesse que seria bom a mulher ter carta de condução para poder ou seja o que é que Ellen White está a dizer seria bom que uma mulher soubesse arreiar um cavalo para que para que ela não estivesse dependente do homem quando ela precisasse ela própria de usar o cavalo como meio de transporte soubesse equipar o cavalo para depois pôr em cima do cavalo e deslocar-se ou seja isso é a aplicação do princípio não o princípio em si não o princípio em si qual é o princípio em si claramente que transparece a mulher deve ser deve ter autonomia para saber equipar o cavalo deve ter autonomia hoje para saber conduzir um carro e poder deslocar só o dinheiro ou seja Paulo aqui o princípio está a falar é de quem é a cabeça e quem é o liderado é isso portanto a manifestação ou seja a forma como esse princípio era vivido neste tempo é através do véu portanto não é pelo facto de o véu não mais ser usado hoje que nós agora vamos deitar o véu porque deitamos o véu fora vamos deitar o princípio também para o lixo não, não, não temos de fazer separação das águas a manifestação do princípio hoje faz-se de outra forma mas o princípio permanece e o princípio é o homem é a cabeça da mulher e Paulo explica que o homem é a cabeça da mulher porque na criação Deus criou primeiro o homem e a mulher provém do homem e não o homem que provém da mulher mas no texto bíblico em Génesis diz lá que Deus criou a mulher como uma ajudadora idónea a mulher serviu foi criada para vir ajudar o homem para vir complementar o homem não foi a mulher que foi criada primeiro e depois foi criado o homem para vir ajudar a mulher em nenhum sítio diz que o homem era o adjutor da mulher não mas diz que a mulher era a adjutora do homem exatamente e portanto Paulo aqui volta a dizer Paulo não apela para a cultura contemporânea ou as normas da sua época cultural Paulo aqui faz apelo a um princípio que remonta à criação o mesmo como eu disse há bocadinho agora vamos ver o outro texto em 1 Timóteo no capítulo 2 1 Timóteo no capítulo 2 Paulo diz aqui e este texto muitas vezes tem sido muito mal interpretado em 1 Timóteo no capítulo 2 no versículo 9 em diante diz assim da mesma sorte que as mulheres entre as decentes se ataviem com modéstia e bom senso não com cabeleira frisada e com ouro ou perlas ou vestuário dispendioso porém com boas obras como é próprio às mulheres que professam ser piadosas a mulher aprende em silêncio com toda a submissão e não permite este versículo 12 é que é um versículo explosivo para alguns e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homens esteja porém em silêncio e a gente e alguns leem isto e diz assim Paulo era misógino Paulo era machista imaginem o que Paulo diz aqui que as mulheres não podem falar devem estar em silêncio nas igrejas já parece argumento de ateu que quer lutar contra a Bíblia bom deixem-me dizer que nós temos que interpretar a escritura à luz da escritura e eu acho que é muito correto nós interpretarmos Paulo à luz do próprio Paulo não é ora naquele texto que há bocadinho nós lemos em 1 Coríntios 11 eu há bocadinho propositadamente não li um texto que lá estava também porque eu queria que depois esse texto explicasse este aqui em 1 Coríntios no capítulo 11 e no versículo 5 diz assim toda a mulher porém que ora ou profetiza com a cabeça sem ver o desonro a sua própria cabeça então Paulo está a admitir que a mulher pudesse orar ou profetizar eu pergunto orar e profetizar aonde? na igreja agora eu pergunto como é que uma mulher pode orar ou profetizar na igreja se estiver em silêncio não consegue simplesmente então quando Paulo diz aqui que a mulher aprenda em silêncio não permite que a mulher ensine que esteja porém em silêncio será que Paulo queria dizer que a mulher devia estar calada e que não devia proferir uma só palavra? isto estaria a contrariar o que ele disse lá atrás exatamente isto estaria a contrariar o que Paulo diz aqui que ele admite claramente que a mulher possa orar para orar é preciso que a pessoa fale verbalizar verbalizar e profetizar o que é que é profetizar? é ensinar falar em nome de Deus apresentar uma mensagem à igreja portanto Paulo admite que a mulher possa apresentar uma mensagem então à luz do que o mesmo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11 já podemos agora ver com outros olhos o que ele diz em 1 Timóteo 2.12 não permite que a mulher ensine e está aqui uma frase-chave nem exerça autoridade de homem este é o ponto que Paulo está aqui a dizer a mulher deve estar em silêncio no que a questões de autoridade e respeito a mulher pode orar na igreja a mulher pode profetizar ou seja pode ensinar pode fazer uma pregação pode passar uma escola sabatina pode ser evangelista pode ser evangelista num círculo familiar pode ser evangelista para grandes auditórios e na prática acrescenta muitas o fazem muito melhor do que muitos homens exatamente e continuarão a fazer isso aí não está em questão porque se formos falar do mérito se calhar há mulheres que até fazem melhor que muitos homens o que eu quero dizer claro o que eu quero dizer é o seguinte pastor uma coisa é o exercício e outra coisa é o princípio e o princípio abre espaço para a mulher ser professora na igreja abre espaço abre espaço para a mulher fazer pregações desde logo ela no Haiti fez centenas de pregações na igreja nem vale a pena responder a essa pergunta agora abre espaço para a mulher ser líder sobre o homem bom aí é que a conversa já é diferente e aí Paulo diz claramente quando Paulo diz aqui eu quero que a mulher esteja em silêncio e agora repara se ligarmos o que Paulo diz aqui no capítulo 2 logo ao que diz o capítulo 3 onde ele fala da qualificação dos bispos e depois a seguir dos diáconos ele diz que uma das qualificações que o bispo e atenção entenda-se aqui bispo nós hoje não usamos muito este termo na nossa igreja adventista usamos o termo ancião presbítero enfim pronto uma das qualificações que o bispo ou ancião tem que ter está mencionado no versículo 2 capítulo 3 versículo 2 é necessário portanto que o bispo seja uma característica irrepreensível outra característica esposo de uma só mulher já iremos também comentar este aspecto temperante sóbrio modesto hospitaleiro e finalmente Paulo diz aqui ou finalmente não entre outras características apto para ensinar ensinar então reparem reparem eu já já me aconteceu estar em situações em comissões de nomeações onde até encontramos uma pessoa que é uma excelente pessoa que é idónea que é honesta que é correta que tem a sua a sua a sua família bem ordenada e que até gostaríamos como igreja de propor essa pessoa para exercer o cargo de ancião mas já aconteceu comigo não se escolher essa pessoa porque essa pessoa falta-lhe uma qualidade é o dom de ensinar é o dom de falar em público só não tem pronto como uns tem mais outros tem menos uns não tem nada outros tem tudo enfim é tudo entre aspas ou seja uma das qualidades que o ancião ou presbítero ou bispo tem que ter é que seja apto para ensinar e quando Paulo está a falar aqui no capítulo 2 no versículo 12 e não permite que a mulher que? ensina então ligando estes dois textos o que é que nós podemos aqui compreender? eu não permito que a mulher ensine estando na posição de autoridade sobre o homem ou exercendo essa função de ensinar na posição de líder na posição de pastores e anciãos isto fica claríssimo e isso é uma forma de nós estarmos a interpretar o texto bíblico sem fazermos o apóstolo Paulo se contradizer ele próprio porque nenhum autor inspirado se pode contradizer porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade não se contradiz e portanto esta é a forma correta de nós interpretarmos aquilo que Paulo está aqui a falar é que a mulher deve estar em silêncio no que respeita à autoridade ela não tem autoridade sobre o homem mas ela pode orar pode profetizar à vontade simplesmente não pode exercer uma função eclesiástica que é uma função de autoridade que só o homem pode ter e já agora aqui aquela expressão esposo e uma só mulher muitos têm dito que isto agora pode-se usar aqui uma linguagem inclusiva não pode nada e eu ia fazer essa pergunta não pode nada fazer aqui linguagem inclusiva porque na linguagem grega havia um termo para homem no sentido de humanidade que é a palavra antropós de onde vem a palavra antropologia e tem outra palavra que é andros quer dizer homem macho e o termo que Paulo usou aqui é homem homem no sentido de andros macho e repare um homem o esposo de uma só mulher de uma gunaicos de uma mulher a linguagem é específica não é inclusiva é específica ou seja aqueles que podem e devem ser líderes na igreja são homens que estão casados com uma mulher mulher o argumento que eu ouço aqui pastor da parte porque eu claro durante estes anos também pude perceber alguns dos argumentos daqueles nossos irmãos que favorecem a ordenação da mulher e que são a favor e um argumento foi que no fundo esta expressão marido de uma só mulher o que quer dizer é que o líder tem que ser fiel não pode ser um adulto não pode ser um promíscuo porque na verdade sim mas o que diz aqui marido e uma só mulher também poderia dizer mulher de um só marido que quer dizer exatamente a mesma coisa de Paulo ora isso que o pastor acabou de dizer contraria este argumento porque Paulo Paulo está a usar uma linguagem específica de género neste caso ou de sexo mesmo e se ele estivesse a usar uma língua com uma língua portuguesa que não faz essa distinção mas ele estava a usar a escrever em grego e ao usar em grego ele poderia muito bem ter usado o termo antropós não usa ou seja ele usa uma linguagem que é específica do sexo portanto essa ideia de que nós podemos transformar a linguagem de Paulo numa linguagem inclusiva não esse argumento isso aí iríamos entrar já na questão hermenêutica em que em vez de ler o texto conforme ele está lá vamos nós deduzir o que é que o texto quer dizer mas aí estamos a pôr no texto aquilo que nós queremos que o texto diga e não aquilo que o texto realmente diz e esse é que é o grande problema hermenêutico e este é o grande problema que nós estamos a viver por isso é que eu dizia no início a grande controvérsia de fundo neste assunto como em muitos outros assuntos é uma questão hermenêutica como é que interpretamos a Bíblia aceitamos um assim diz o Senhor com autoridade total e plena ou aceitamos aquilo que nós queremos ver que a Bíblia diga esta é que é a grande questão eu tenho já que o pastor está a falar dessa questão hermenêutica que foi até introduzida por mim agora na altura que eu fiz uma pesquisa houve debate acerca do método hermenêutico que nós usamos houve debate ao longo da nossa história e eu tenho aqui um pequeno excerto apenas e só que está no manual de teologia adventista que foi publicado no ano 2000 sim em que há a versão portuguesa já disse sim é o cartaz de teologia adventista exatamente coloca quatro princípios de interpretação bíblica e diz assim a Bíblia é o seu próprio intérprete não sou eu que chego lá e que defino o que é que a Bíblia quer dizer a Bíblia interpreta-se ela mesma correto a Bíblia é consistente sem contradição ou interpretação errada ou seja não posso estar aqui a defender este ponto de vista como estamos aqui e ir à procura na Bíblia do resto porque ela não se vai contrariar eu tenho que fazer aqui um breve parênteses só para concluir o meu raciocínio há um bocadinho e repara bem mais uma vez eu quero enfatizar que alguns pegam neste texto sobretudo neste versículo 12 em que Paulo diz não permite que a mulher ensina e exerça a autoridade de homens estejam por em silêncio e dizem Paulo claramente estava a ser machista aqui porque ele estava claramente a ser influenciado pela cultura da sua época mais uma vez Paulo estava a ser influenciado pela cultura da época ou estava a ser inspirado por Deus e no versículo 13 Paulo diz ele diz primeiro não permite que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem e depois no versículo 13 ele diz porque e este porque introduz a razão ou seja Paulo acha-se na necessidade de explicar porque é que ele disse o que disse porque é que ele disse o que disse no versículo 12 agora ele dá a explicação porque e que explicação é que ele dá primeiro foi formado Adão depois Eva mais uma vez ele remete para que ordem para a ordem da criação então Paulo está a dizer que o facto de a mulher ter sido criada depois do homem faz com que o homem tenha uma posição funcional superior à mulher seja a cabeça como ele próprio disse em 1 Coríntios 11.3 isto é claríssimo e quando nós colocamos estes textos todos juntos uns com os outros eles não estão em contradição é a tal consistência que eu estava a falar neste ponto aqui agora e deixem-me dizer-vos isto eu depois de ter analisado este assunto a fundo eu cheguei a uma conclusão quando eu leio por exemplo os argumentos para a ordenação e leio os argumentos contra a ordenação eu cheguei a uma conclusão claríssima os argumentos contra a ordenação são muito mas muito 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 mais coerentes com uma interpretação bíblica coerente lógica racional do que os argumentos a favor porque os argumentos a favor vão com conceitos que são extra bíblicos e isso é muito perigoso dizemos por aí então complementando elaborando um pouco à volta disso os outros dois pontos que eu falto a referir há pouco é que o significado das escrituras é claro e direto e depois este é muito importante pastor as escrituras são para ser tomadas no seu sentido literal e simples a não ser que um símbolo óbvio seja usado exatamente quando estamos a tratar de profecia claramente detectamos ali um símbolo óbvio símbolos vários símbolos de resto isto é um documento votado pela igreja mundial as escrituras são para ser tomadas no seu sentido literal e simples é por isso que nós fazemos uma hermenêutica historicista e literal o texto da bíblia quer dizer aquilo que nós lemos logo no imediato a não ser que algum simbolismo seja exatamente não é o caso aqui aplicado claro e aqui a linguagem é clara é literal e portanto é literalmente que deve ser interpretado o que tem acontecido e talvez possamos comentar um pouco isto se calhar para quem não está muito por dentro do assunto o que tem acontecido é que nas últimas décadas tem-se estabelecido e consolidado um método hermenêutico que é totalmente atroz e este que está aqui que é o chamado método historicista crítico histórico crítico histórico crítico perdão ou há quem usa o método quem usa a designação mesmo método alta crítica mesmo resumindo de uma forma que todos possamos entender talvez digamos o seguinte ao contrário destas premissas de interpretação que eu li há pouco no método crítico eu leio e eu defino mediante os meus conceitos históricos culturais científicos seja lá o que for eu é que defino o que o texto quer dizer e não é o texto que me diz a mim o que ele próprio quer dizer ou seja assim sendo temos 7 mil milhões de interpretações da Bíblia pelo mundo de fora porque cada um pode fazer a sua própria leitura independentemente daquilo que está lá literalmente ou historicamente descrito mas tem sido isso a desgraça da interpretação da palavra de Deus ao longo dos séculos porque o diabo quer que as pessoas interpretem incorretamente a palavra de Deus porque assim cada um vai para o seu lado e aliás eu faço aqui ou recordo aquele texto muito conhecido de Amós 3.3 onde o profeta Amós põe à consideração de nós leitores daquilo que ele escreveu uma pergunta muito importante e esta pergunta está em Amós 3.3 claro que a resposta a esta pergunta é mais do que óbvia mas ela é uma pergunta que nos deixa a pensar e a refletir andarão dois juntos se não houver entre eles acordo basta haver duas ideias diferentes para nós nos separarmos para não haver acordo então o que é que o diabo procura fazer ele procura criar várias interpretações para que assim a igreja esteja desunida e não esteja toda a arrumar na mesma direção e infelizmente esta é a realidade agora Ellen White por exemplo nesta expressão nesta citação que nós podemos ver agora diz introduzir-se-ão divisões na igreja desenvolver-se-ão dois partidos o trigo e o joio crescerão juntos para a seiva aliás e por falar em divisões o apóstolo Paulo por exemplo num texto que nós podemos encontrar em 1 Coríntios no capítulo 11 e no versículo 19 diz assim porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio eu gosto mais aqui como diz a versão ao meio da revista e corrigida ou ao meio da corrigida fiel que diz assim porque até mesmo importa que haja heresias entre vós para que também os sinceros já agora como é que diz a tua versão qual é o texto 11 de 19 1 Coríntios 11 19 e até importa que haja entre vós heresias heresias o que é uma heresia uma heresia é um pensamento que portanto se afasta do pensamento ortodoxo da ortodoxia mas aqui o apóstolo Paulo está a dizer uma coisa que parece estranha até é bom que haja heresias entre nós o bom seria que não houvesse mas ele está a dizer que é bom que haja heresias tem que haver uma razão pela qual é a razão que ele dá o meu texto diz para que os que são sinceros se manifestem entre vós ou seja para se revelar a diferença entre o trigo e o joio exatamente então Paulo até diz não até é uma coisa boa que haja heresias entre nós porque assim se manifesta quem é quem quem é trigo quem é joio neste caso concreto a verdade é que se não houvesse esta discussão toda eu nunca teria estudado o assunto para percebê-lo é um facto e eu falo também por mim e eu entendo este versículo de Paulo agora antes que alguém possa já saltar para conclusões precipitadas e pensar assim então pastor de acordo com a sua interpretação os que pensam como você são trigo os que não pensam como você são joio eu não disse nada disso o que eu estou aqui a dizer é que está escrito que introduzir-se-ão divisões na igreja não fui eu que escrevi ela é no Haiti inspirada por Deus escreveu isso e ela também diz que dois partidos se desenvolveriam dentro da igreja não sou eu que o digo ela que o escreveu mas um autor bíblico inspirado o apóstolo Paulo diz que até é bom que há heresias entre nós para que os que são sinceros se manifestem entre vós agora há trigo de um lado e joio de um e do outro lado desta controvérsia eu acredito que sim portanto repare eu posso estar a defender uma posição correta e ser joio e eu estar a defender a posição errada e ser trigo portanto aqui não estou a julgar os corações algo que só Deus pode fazer aliás a propósito disso eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4 5 onde ele diz isto portanto nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor o qual não só me entrará à plena luz as coisas ocultas das trevas mas também manifestará os ígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus portanto eu aqui não estou a julgar pessoas volto a dizer eu estou a julgar factos eu estou a julgar ideias e aquilo que eu julgo é à luz da palavra de Deus há ideias corretas e há ideias falsas e eu só tenho é que saber o que é que a palavra de Deus me diz porque eu quero conhecer a verdade porque Jesus na sua oração que fez ao Pai disse santifica-os na verdade a tua palavra é verdade eu quero passar pelo processo de santificação porque a palavra de Deus me diz que sem a santificação ninguém verá a Deus eu quero ver a Deus então se eu quero ver a Deus obrigatoriamente eu tenho que passar pela santificação e Jesus disse-me que eu só posso passar pela santificação se for santificado na verdade então eu tenho que conhecer a verdade eu quero conhecer a verdade e quero conhecer a verdade não só para eu andar na verdade mas para ensinar outros a andar na verdade e a verdade acerca deste assunto estamos a falar é que Deus deu a função da liderança apenas ao homem não à mulher pode final eu quero eu quero ler um texto pastor que eu penso que vem como um bom complemento e uma sequência disto que está em Isaías no capítulo 3 Isaías no capítulo 3 e tem aqui algumas advertências da parte de Deus para o seu povo aliás praticamente todo o capítulo mas eu vou ler apenas um versículo Isaías no capítulo 3 e no versículo 12 é o Senhor Deus está a criticar o seu povo certo? Deus está a apontar-lhe os erros e diz assim 3.12 diz Isaías os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele então Deus critica o povo por ter mulheres a dominar aqui a minha versão diz e mulheres estão à testa do seu governo ou à cabeça do seu governo nesse caso e depois diz assim ah povo meu os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas não fui eu que disse isto pastor nem foi o profeta que disse isto tampouco o profeta apenas descreveu aquilo que Deus lhe revelou portanto dentro de uma interpretação literal histórica ou historicista do que está aqui se eu vou a ler aqui eu não tenho nenhuma dúvida a interpretar este texto que está aqui ou seja aqui o senhor está através do seu profeta Isaías a lamentar-se de uma situação que estava a existir no tempo de Isaías uma situação que estava a existir dentro do seu povo nesta altura em que aqueles que dominavam aqueles que exerciam a liderança eram mulheres e atenção há também algo aqui que merece ser dito e agora este texto me chamou a atenção para isso era mau mulheres estarem à testa do governo mas porquê que as mulheres tinham assumido essa liderança podemos apenas especular aqui é verdade que aqui podemos especular para este tempo mas podemos ter a certeza para o tempo de hoje é porque os homens se demitiram das suas funções exatamente esse era o ponto onde eu queria chegar ou seja quem é que estava aqui mal eram só as mulheres não eram só as mulheres eram também os homens eu diria primeiramente os homens primeiramente os homens porque em primeiro lugar os homens se demitiram da sua responsabilidade de liderança ou seja primeiro eles falharam diante de Deus exatamente depois falharam diante da sociedade e diante da igreja e muitas vezes na nossa sociedade atual nos nossos dias de hoje quantas mulheres às vezes não tem necessidade de ir à frente é verdade de dar a cara de assumir assumir posições de liderança porque simplesmente tem homens que não são homens é verdade que deveriam exercer a liderança de homens e não exercem e aqui eu tenho quase a certeza absoluta que muitas das senhoras senhoras que me estão a ouvir concordam totalmente com aquilo que eu estou a dizer e temos de concordar pastor porque o que dissemos há pouco que impede as mulheres de exercer essa liderança que Deus determinou ao mesmo tempo e na mesma proporção responsabiliza os homens para o fazer exatamente exatamente e portanto eu como homem tu como homem simplesmente não nos podemos demitir agora outra questão será que eu tenha exercido da forma mais correta a minha responsabilidade como homem como líder pois bem infelizmente eu olho às vezes para a minha vida e reconheço que nem sempre tenha exercido da melhor forma claro mas pelo menos há uma coisa e Deus é a minha testemunha que eu reconheço é que primeiro eu tenho essa responsabilidade em cima de mim e Deus sabe eu quero exercer essa responsabilidade ou seja não quer fugir dela agora que Deus me ajude a ser cada vez melhor no exercício dessa minha responsabilidade não quer fugir dela agora não deixa de ser um facto que há muitos homens que simplesmente querem demitir-se dessa sua responsabilidade não querem assumir e aí deixam as mulheres numa posição numa posição frágil numa posição incómoda porque é que Deus chamou a Helena White ao ministério profético? porque dois homens não quiseram porque antigamente tinha chamado dois homens e os dois não quiseram aceitar e portanto é como se o senhor dissesse já que nenhum homem está pronto para a responsabilidade que eu tenho sobre ele vou chamar uma mulher e chamou uma mulher e das mulheres mais fraquinhas que existiam que no caso como dissemos há pouco era uma função que ele já tinha entregue a mulheres no passado mas o que é fato é que também houve dois homens que resistiram aliás rejeitaram o exercício dessa função que Deus lhe tinha pedido Deus ao chamar a Helena White para o ministério profético não fez nada que fosse contra o seu princípio porque ele já tinha feito isso nos termos do antigo sistema mas chamou porque nós homens não estivemos no posto de ver quando deveríamos e muitas vezes a nível familiar eu vejo a nível da igreja às vezes há mulheres que têm que chegar à frente e assumir posições porque os homens simplesmente demitem-se ou não querem ou sei lá tantas razões agora há uma coisa também que eu quero dizer a nossa sociedade e a corrente ideológica prevalecendo cada vez mais na nossa sociedade e quando digo na nossa sociedade estou a falar das sociedades ocidentais é desprestigiar o homem é por o homem lá no reparem se tu és se tu és crente em Deus se tu és branco se tu és rico então estás tramado porque não tens hipótese nenhuma porque existe uma uma corrente ideológica uma corrente ideológica que é contra os homens é contra o facto de ser se é branco é racista pronto basta ser branco para já ser racista quando eu me pergunto repare estamos a falar mais uma vez eu não estou aqui a querer ofender ninguém eu estou apenas a falar de ideologias de ideias e há certas ideologias que parece que pressupõem na base que basta ser branco para ser racista mas quem é que me diz a mim que um negro não pode ser racista também ou até mais não estou a dizer que seja ou que não seja estou a dizer pode ser há brancos racistas claro que há há negros racistas também há e portanto essa ideologia que diz só os brancos é que são racistas os negros podem fazer tudo e mais alguma coisa nunca são racistas isso é uma ideologia falsa há umas etiquetas que são colocadas exatamente como catálogo uma etiqueta pronto é branco é racista é homem é machista mas desde quando é que por ser homem tem que ser machista quer dizer são rótulos que estão tão incorporados na mentalidade atual da nossa sociedade o pastor diz bem da nossa sociedade não da nossa bíblia exatamente sociedade cultura da nossa sociedade cultural portanto que nós temos de nos desembarassar desses rótulos desses estereotipos desses estereotipos é exatamente a palavra correta porque eles simplesmente não são corretos quer dizer nem tem lógica interna e depois prejudica a própria discussão da essência da substância e eu creio que este debate está inquinado e reparem onde é que este debate existe não é em África não é na Ásia é no chamado primeiro mundo é no chamado primeiro mundo porquê? porque no primeiro mundo o mundo ocidental ou a chamada cultura ocidental foi inquinada por ideologias que são ideologias ateias que são ideologias que desautorizam claramente e propositadamente a autoridade da palavra de Deus e portanto se tu és homem e se és branco e se és crente então estás tramado porque nesta sociedade tens poucas hipóteses de sobreviver e então isto tem inquinado também o nosso debate dentro da nossa igreja portanto nós temos que nos desembaraçar desses rótulos desses estereótipos e ficar só com o que a Bíblia diz e ficar com o que a Bíblia diz há homens que não têm exercido há a sua responsabilidade de liderança agora eu também digo muitos desses homens que não deveriam fazer isto atenção não estou a querer diminuir a responsabilidade pessoal de cada um mas muitos desses homens às vezes se sentem assim porque já foram tão manipulados na sua mente pela sociedade que nos envolve que acham que um homem não pode marcar posição que não pode exercer a liderança que não pode ser a cabeça que porque a sociedade vê mal quem age dessa forma eu já vi de outra maneira já vi adventistas alegarem que uma das razões pelas quais devemos votar a favor da ordenação da mulher é porque as uniões e os campos locais podem ser processados pelos Estados por não fazerem igualdade de género por não darem igualdade de oportunidade mas aí estamos a obedecer à palavra de Deus ou ao Estado repare como igreja eu sempre ouvi dizer que nós defendemos o princípio de que obedecer às autoridades sim mas contanto que aquilo que a autoridade me pede para eu obedecer não entra em conflito com aquilo que Deus pede para eu obedecer e portanto a Bíblia é claríssima quanto aos géneros que Deus criou homem e mulher e às funções que atribuiu a cada um desses géneros agora Filipe se me permites há um outro texto que eu gostaria também de explicar claramente e que é um texto de Paulo que está em Efésios capítulo 5 nesse texto de Efésios 5 esse texto é também muitas vezes usado de uma forma errada ou seja interpretado incorretamente eu vou ler em primeiro lugar o versículo 22 e o versículo 22 diz assim as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor e entre alguns se diz assim pois está bem as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor mas o que é que diz o versículo anterior e o versículo anterior o versículo 21 diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e então dizem alguns cá está a mulher deve sujeitar-se ao marido na medida em que o marido também se sujeita à mulher pois bem não é isso que o texto diz e tu podes dizer ou alguns que me estão a ouvir podem dizer ó pastor por favor não venha dizer que não é isso que lá está porque está claramente lá no versículo 21 e atenção eu não quero pôr em causa o que está escrito volta a ler o versículo 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo podemos dizer que esta afirmação de Paulo é como que uma afirmação geral genérica genérica e a partir daqui Paulo vai particularizar ele começa por particularizar as relações que há entre homens e mulheres ou seja entre maridos e esposas e diz as mulheres sejam sumistas ao seu marido mas depois no capítulo 6 isto segue na mesma sequência no capítulo 6 e no versículo 1 diz assim filhos obedecei a vossos pais no Senhor pois isto é justo e no versículo 5 diz quanto a vós outros servos obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo eu pergunto se é verdade como alguns alegam se é verdade que as mulheres devem ser sumistas ao marido na mesma proporção em que os maridos são submissas às mulheres para assim respeitar o que diz o versículo 21 então os filhos devem obedecer aos pais mas os pais também têm que obedecer aos filhos e os servos devem obedecer aos senhores mas os senhores também devem obedecer aos servos isto faz sentido nenhum nenhum então nessa declaração geral que Paulo introduz ele dá uma declaração genérica e depois particulariza em três casos o relacionamento entre homens e mulheres o relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento entre servos e senhores reparem quando Paulo diz sujeitando-vos uns aos outros sendo que uns é mulheres filhos e servos aos outros sendo que outros é homens pais e senhores esta é a forma correta de interpretar isto aliás e a prova disso está em que no versículo 23 ele repete a mesma instrução que nós já lemos antes porque o marido é a cabeça da mulher que foi aquilo que nós já tínhamos lido no outro texto dele porque o marido é a cabeça da mulher e está em plena sintonia com o que lemos inicialmente em Coríntios então eu volto a dizer o texto de de Efésios 5.21 cá está estamos a fazer aqui uma hermenêutica que é uma hermenêutica deixando que a Bíblia se explique ela própria e o fim do versículo 24 já agora pastor aliás o versículo 24 todo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo ninguém contesta isto sem dúvida nenhuma não vamos dizer não vamos dizer que Cristo tem que obedecer à igreja Cristo tem que obedecer à igreja Cristo tem que estar a submissar à igreja como a igreja está a submissar a Cristo Cristo está a submissar à igreja na teologia católica porque a igreja é que altera o que Cristo disse na Bíblia exatamente agora na igreja adventista não está na igreja adventista a igreja é que está a sujeita a Cristo agora o final deste verso na sequência deste contexto diz assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos exatamente não diz aqui que os maridos devem estar em tudo sujeitos às suas mulheres isto é a Sagrada Escritura a falar não é a minha opinião não é a opinião do pastor é a Sagrada Escritura a falar e não faria sentido nós dizemos que os pais têm que estar em sujeção ou obedecer aos filhos claro assim como os filhos obedecem aos os filhos devem obedecer aos pais ponto final claro não é os pais não tem que na sociedade de hoje infelizmente acho que os pais já obedecem mais aos filhos do que os filhos aos pais mas a mesma ideologia que faz esta disrupção esta perturbação da relação entre marido e mulher também faz entre pais e filhos faz entre tudo e quer fazer crer que os filhos quase têm direitos absolutos e podem mandar nos pais e os pais é que têm que se sujeitar aos filhos aliás pastor é o contrário do que a Bíblia diz e indo mais a fundo explicando isto apenas numa frase todo este conceito social e cultural que existe hoje que é totalmente atroz e contra isto que nós estamos a ler aqui e tenho um único objetivo a destruição da orientação patriarcal das sagradas escrituras que Deus exatamente ou seja deitar por terra o que Deus constituiu Deus deu uma orientação patriarcal para a família para a sociedade e para a igreja que nós recebemos por herança dos valores judaico-cristãos que estão aqui na sagrada escritura estes conceitos sociais e culturais que estão à nossa volta querem destruir isso completamente daí vem entre outras coisas e é uma pena que não podemos mas talvez numa ocasião futura entrar em mais detalhe estes são os mesmos princípios que favorecem a homossexualidade estes são os mesmos princípios que favorecem a pedofilia e o incesto por exemplo a mesma base de raciocínio de pensamento ideológico que defende a ordenação da mulher serve para defender homossexualidade incesto e pedofilia há um ou outro ramo uma outra folha um bocadinho mais pequena mas a árvore o tronco é exatamente o mesmo talvez alguns que nos estejam a ouvir estão a dizer isso é mentira o que vocês estão a dizer eu defendo a ordenação da mulher mas eu não sou a favor da homossexualidade não sou a favor da pedofilia e eu acredito que sim isso está fora de questão agora o que estamos aqui a dizer mais uma vez não nos interpretem mal nós não estamos a atacar ninguém nós não estamos a considerar aqueles que pensam de forma diferente de nós como sendo nossos inimigos nada disso nós estamos a analisar à luz da palavra de Deus ideias ideologias conceitos e o que estamos aqui a deitar por terra isso sim e de forma consciente e propositada é queremos deitar por terra ideologias que claramente na sua estrutura de pensamento se opõem a um claro assim diz o Senhor e já agora isso que o pastor acabou de afirmar que alguns podem estar a estranhar estamos a colocar dentro do mesmo pacote ordenação de mulher homossexualidade incesto e profilia eu dou um exemplo há um fio condutor que une todos isso mas eu dou um exemplo um exemplo histórico e factual hoje em dia nos Estados Unidos que no fundo é de onde surgem todas estas coisas em primeiro lugar e depois vão para todo o mundo nos Estados Unidos nós temos hoje várias comunidades evangélicas e protestantes que ou já aceitaram a homossexualidade ou então estão em vias de aceitar todas elas sem exceção começaram por aceitar a ordenação da mulher isso é factual histórico e podemos mencionar as denominações que são e eu tenho um livro que apresenta lá todos esses exemplos portanto isto é factual o que acabaste dizendo e podemos perceber isso e agora a questão é por que razão ou será que há alguma relação de causa a efeito entre o terem aceito a ordenação da mulher e depois passado uns anos terem aceito a ordenação portanto de homossexuais para exercer cargos na igreja porque a estrutura de pensamento ideológico é exatamente a mesma é a mesma estamos a falar aqui e agora aqui não resisto a introduzir aqui um aspecto profético que é a compreensão que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos do estudo do capítulo 11 de Daniel há um conflito ideológico que é entre o rei do norte e o rei do sul e isto que acabámos de dizer este viés ideológico esta tentativa de destruir isto vem do rei do sul ou seja vem de princípios que nasceram na idade contemporânea em que vivemos agora da revolução francesa e na esteira da revolução francesa nascem ideologias que têm todas um tronco comum ateísmo e esse ateísmo é se Deus não existe logo os princípios divinos não existem e daí vem tudo o que é divino pomos de parte daí vem evolucionismo socialismo comunismo humanismo ambientalismo feminismo para onde é que continua é isso mesmo é isso mesmo e portanto a nossa sociedade foi atacada mas atacada violentamente pela besta que sobe do abismo e eu creio como Adventistas do sétimo dia eu falo por mim e contra mim falo nós estivemos tão focados tão focados e atenção não é errado estar focado nas duas bestas do Apocalipse 13 bem pelo contrário deve merecer nossa atenção e aliás no primeiro trimestre de 2019 a Igreja Mundial dedicou-se ao estudo do livro do Apocalipse que inclui e com grande destaque por parte do autor os capítulos 13 de Apocalipse muito bem portanto mas o que eu quero dizer é que nós estivemos tão focados na descrição das bestas mencionadas em Apocalipse 13 que é a besta que sobe do mar e depois a besta que sobe da terra que vimos que todo o mal que a Igreja iria sofrer viria dessas bestas mas ignoramos eu falo por mim contra mim falo a besta que sobe do abismo mencionado no capítulo 11 do Apocalipse no versículo 7 e no versículo 7 e só hoje ou melhor só hoje quando eu digo hoje dá uns tempos para cá é que eu tenho vindo paulatinamente a tomar em consideração ou a abrir os olhos para a enorme mas enorme destruição de valores que a besta que surgiu do abismo que é a França no contexto da Revolução Francesa tem feito ao mundo e Ellen White se aqueles que nos estão a ouvir quiserem procurar no livro de educação página 228 diz isto ao mesmo tempo a anarquia procura varrer todas as leis não somente as divinas mas também as humanas ou seja o que é que está a acontecer com esta onda de anarquia portanto procura varrer todas as leis incluindo as divinas claro e também as humanas depois ela continua dizendo a centralização da riqueza e poder vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte e nós vemos isto a acontecer no nosso mundo hoje com as fusões e mega fusões de empresas de associações de países etc etc vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte a expensas de muitos as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos o espírito de desassossego tumulto e matança e agora reparem bem o que ela diz a seguir a disseminação mundial mundial não é apenas nacional ou regional ou numa parte do mundo mas a disseminação mundial de que? dos mesmos ensinos que ocasionaram a revolução francesa tudo propende envolver o mundo inteiro numa luta semelhante àquela que convulsionou a França tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens hoje isto é absolutamente claro e portanto tudo isto que nós vemos aqui a ordenação de mulheres é apenas mais um ramo numa estrutura de pensamento e no fundo de engano que tenta assolapar e destruir aquilo que são as orientações bíblicas mas é isso mesmo é isso mesmo e essa foi a grande conclusão que eu já cheguei do estudo que eu empreendi acerca deste assunto ou seja este assunto não apenas me ajudou a esclarecer o assunto em si mas inevitavelmente levou-me a tocar noutros aspectos e eu hoje tenho a visão global portanto isto é uma tentativa diabólica de solapar os princípios e a autoridade da palavra de Deus pastor não tendo o tempo de estar ao detalhe mais ínfimo de tudo aquilo que falamos creio que deixámos uma boa ideia até para podermos explorar mais na segunda parte trataremos este assunto sob uma perspetiva mais histórica e mais administrativa que nos diz mais respeito a nós como adventiz o sétimo dia e assim esperamos por todos na segunda parte até mais o sétimo dia o sétimo dia Tchau, tchau.